uma das coisas que eu mais tenho visto e aí de mim se eu não falar isso não queira ser o melhor, a melhor porque eu vejo as pessoas querendo isso em tudo, eu quero ser o melhor a melhor, não eu quero ser melhor entendeu o que eu falei? tire o artigo, o a uma das coisas que eu mais tenho visto e aí